Beba desta presença, ele habita em meus louvores, o seu povo, ele está assim na congregação dos poderosos, deixa o Senhor Jesus falar contigo meu irmão, Jesus, vai falando com ele, Jesus eu preciso muito mais de ti, muito mais da tua presença, eu navegarei, eu navegarei, No oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, eu navegarei, eu navegarei, Isso igreja, no oceano do Espírito, no oceano do Espírito, e ali adorarei, ao Deus do meu amor, Declaro com fé, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, Vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, abre o seu coração, Espírito, 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 Aleluia, que desce como fogo, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, Eu adorarei, eu adorarei, eu adorarei, ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, Que me compreendeu, sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação, mais uma vez, eu adorarei, Senhor, eu adorarei, Isso, abre o teu coração, ao Deus da minha vida, ao Deus da minha vida, que me compreendeu, Oh, levante suas mãos mais alto, sem nenhuma explicação, como linda o coral, levante a sua voz, Espírito, 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 que desce como fogo, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, Espírito, 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 que desce como fogo, vem sobre a minha vida, Vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, Oh, e sabe o Senhor de adoração, Espírito, vem Jesus, Espírito, Espírito, Oh, aleluia, que desce como fogo, Queremos mais, Jesus, vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, Receba mais a vida de Deus, receba mais, Espírito, Espírito, e isso chame por Ele nesta noite, meu irmão, Que desce como fogo, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, Que desce como fogo, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, Vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, Vem como em Pentecostes, e encha-me de novo, que desce como fogo, que desce como fogo, que desce como fogo, Que desce como fogo, aleluia, vem sobre a minha vida, e encha-me de novo, Batista, batista, batista Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito de Deus Vem Espírito Santo 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 Aleluia, aleluia, aleluia. A noite dos adoradores, levanta suas mãos para os céus. Glorifica Ele, glorifica Ele. Oh, Pai, vem, 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 vem pra perto, meu irmão. Vem pra perto, meu irmão. Como pentecoste, oh Pai, desça como fogo, desça como fogo, vem como fogo, vem como fogo. Aviva o Teu povo, reviva a Tua igreja, Pai. É agora, meu irmão, é agora, minha irmã, é o Teu momento de visitação. Levanta suas mãos para os céus e dê glórias a Ele. Diga, eu Te adoro, Jesus. Riva na base, ele é cantar na base, ele é, aleluia. Vem, vem, vem como fogo, Senhor. Vem, vem como fogo, Senhor. Tua igreja, Deus. Amor, aleluia, aleluia. 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 Lindo, 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 lindo. A Tua presença é ela e chega, Senhor. É o momento da visitação. Toca o momento direto, amendo. Toca a vez, Jesus. Toca a vez, Jesus. Toca a vez, oh Pai. Eu quero mais, eu quero mais Beba nesta presença Com os teus olhos fechados E com o teu coração aberto Diga pra ele, Senhor Jesus, entre aqui Muda minha vida Muda minha história Muda o meu interior Eu preciso de ti Isso, isso Toca mesmo Toca mesmo Toca mesmo, Pai Eu quero ver a tua glória e te julga Até transbordar, Jesus Abra o seu coração a ele Abra o seu coração a ele Abra o seu coração a ele Diga, eu te adoro, Senhor Eu te amo, Jesus Lindo, 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 Senhor Aleluia É o som dos adoradores Adore, 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 adore Isso, adore, 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 adore Adore, adore, adore Exalte a ele Santo, 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 santo é o Senhor Jesus está curando agora Jesus está curando agora Jesus Cristo da saúde, meu irmão Isso Essa depressão do inferno está caindo por terra agora Essa ansiedade Este medo Este pânico Vem para a liberdade que é em Cristo, Jesus Oh, aleluia Mais, 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 mais Presença gloriosa Deus bem-vindo neste lugar, Senhor Diga obrigado, Jesus Por a Tua presença No nosso meio E vamos aplaudir bem forte o nosso rei Aleluia Bem forte Oh, glória a Deus Amém Glória a Deus